Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez trago um vídeo comentando os animes da temporada de janeiro de 2019 Bom, estamos terminando 2019, então vou fazer um vídeo aqui analisando todos os animes que eu assisti da temporada de janeiro, de abril, julho e de... Outubro Claro que de outubro vai demorar um pouquinho, mas vai demorar mais uns 3 meses provavelmente porque tem que terminar alguns animes que tem 24 episódios Então vamos começar logo essa bagaça aqui Em janeiro eu tive contato com 10 animes Nossa, como assim você teve contato? Basicamente não é que eu assisti 10, eu completei alguns, alguns eu dropei e alguns eu só pausei, certo? Então foram 10 animes que eu vou comentar aqui com vocês Vou começar pela ordem aí dos que eu dropei, os que eu pausei e depois os que eu assisti Janeiro teve bastante coisa ruim, mas teve coisas boas também Teve algumas coisas que me decepcionaram Eu acho que foi a temporada que eu menos gostei desse ano Não, acho que abril tá tenso também, né? Começando pela lista dos animes que eu dropei, vamos começar com o Boogie Pop Esse daí que eu vi bastante gente comentando sobre que ia sair Boogie Pop Pelo que eu entendi já teve uma outra versão antiga, eles refizeram Não sei se é exatamente isso E eu assisti junto com dois amigos e a gente pegou pra assistir os três primeiros episódios Que eram os que tinham lançado até o momento Eu não entendi nada Juro, não fez nenhum sentido Eu não sei se é aquele estilo de anime que sei lá, que nem Durarara ou Bacano Ou Bacano, não sei como que fala Que tipo, tá com um monte de informação, você não entende nada Mas pro final você vai entender Mas cara, eu vi três episódios, não entendi nada Realmente achei chato, confuso E falei, não vou assistir isso daqui Até forcei, né? Porque tem animes que eu dropo no primeiro Eu vi três e não entendi nada Então não me despertou interesse Realmente não agregou em nada pra mim Endro, assisti aí um Moe E meu Deus do céu Cara, esse gênero não é pra mim Garotas Rofinhas realmente não vai Mas tava tão chato E eu falei, meu Deus, eu quero dropar logo Mas vamos terminar o próximo, ir pro próximo episódio pra ver se fica melhor Só que aí chegou o episódio 4 E era um episódio de praia Ou de piscina Não sei Mas meteram as menininhas fofinhas de biquíni E eu fiquei tipo Foda-se Aí eu dropei, eu não aguentei Realmente não vai pra mim esse gênero E... É Não achei, não gostei não E o último que eu dropei foi Ueno-san, Ua, Buyo, alguma coisa Aquele lá da menina de maria chiquinha, laranja É uma animação, tipo Não é muito trabalhado assim, sabe? Os traços do anime É... Eu dropei Eu vi metade só São episódios de 10 minutos Mas não que seja ruim Realmente eu só Preferia gastar meu tempo Vendo outra coisa É... Tem umas partes engraçadas Tem umas partes legaizinhas, sabe? Não é chato Eu até recomendo pra quem Possa gostar desse tipo de É uma comediazinha romântica Só que aquele cara Ele não... O... O cara é bobão E a menina tá dando em cima dele Tipo Eu sei que não vai dar em nada Isso daí É só pra dar umas risadinhas E pra mim Não quis... Não quis continuar, sabe? Deu preguiça Eu fui pra outro anime Esse eu dropei Mas não que ele seja ruim Que nem os outros dois Aí vamos pra lista dos que eu pausei Que foi só um Que é Douko... Doukyonin Wahiza Que é o My Roommate Zakat Que é aquele que é o... O do gatinho Esse é um anime que eu peguei pra ver Nessa temporada de outubro Eu peguei e fui assistir E assisti metade E eu parei porque eu tava muito Com falta de tempo É... Aí quando eu consegui ter um tempo Eu fui ler mangá E fui ver animes dessa temporada Que eu queria ver E acabei largando Mas... Cara, é muito bom Juro Muito legal mesmo Da metade que eu assisti É muito divertido O gato É... Ele é muito engraçado Muito fofo É... Realmente eu... Acho que pra quem tem gato Deve ser até mais legal ainda A história Como eu só tive cachorro Então... Eu não sei muito bem Mas os hábitos dos gatos Que mostra ali Nesse anime Deve ser bem parecido Com os gatos da vida real Então... Cara, recomendadíssimo Esse anime Pausei Mas pretendo já terminar Ano que vem aí Em janeiro Já quero tentar Me livrar logo Dos coisas que estou acumulado E esse vai ser um Porque realmente é muito legal Agora vamos lá Para os que eu assisti Completei Nem todos são necessariamente bons Mas eu assisti Todos aqui dessa lista Domestic e Canojo Esse daí Começou com uma proposta Bem interessante Eu gosto bastante De romance Então Domestic e Canojo Foi o que me interessou Logo de cara Até porque o plot principal Tipo a primeira cena mesmo É que o cara tipo Ele transou com uma menina E depois ele Ele meio que vira Meio irmão dela Mas a outra Meio irmã dela Não, calma Confundi O cara ganhou duas Meio irmãs Uma é a menina Que ele transou Que os dois eram virgens E queriam descobrir Um mundão afora aí Para saber como que era Ser adulto E a outra menina É a professora dele Que é a crush dele Então eu falei Caraca Vai sair um bagulho da hora Daí Tipo É legal Tipo Eu gostei mesmo Assim Não é aquelas coisas Mas é legal o plot Tem uns dramas Tem uns dramas muito exagerados Encaixam de outras duas meninas Que tipo Meio nada a ver E o desfecho Eu não gostei muito Mas assim É legal Eu gosto do drama Que criou entre as duas irmãs Durante o anime Protagonista Eu não gostei dele Realmente Era mais por esse drama Eu queria ver o que ia acontecer No final Eu não gostei do final Só que Deixem aberto Do que pode acontecer O que pode continuar Só que é isso Só numa segunda temporada Não sei se vendeu bem Tipo a história me prendeu Me cativou assim pra assistir Mas tem muitas coisinhas ali Que poderiam ser melhores Assim Eu dei uma nota Acho que 7 pra ele Dororo Esse daí Foi um anime de 24 episódios E já chegou com uma Assim Arrebentando a boca do balão Já como se fosse Um dos melhores da temporada E realmente Eu gostei muito Da história de Dororo Já veio com uma opening Muito foda Animação Muito boa Até certo episódio Cara Dororo Com a história legal E ele querendo Tendo que matar Os demônios Do Hakimaru Junto com a Dororo Foi legal Essa construção Só que aí Tem uma hora Que parece que virou Tudo filler Eu nem sei se isso tem No mangá do original Mas parece que virou Tudo filler Acho que a partir do episódio 12 Do 12 até o 19 Ficou muito ruim Juro A animação caiu demais Ficou um negócio escroto Eu acho que O episódio 16 Juro Acho que foi o pior episódio De anime De todos os animes Que eu já vi Foi o pior episódio Que eu já vi na minha vida Juro Em direção Animação O roteiro Tudo E aí só lá pro episódio 20 Que voltou pra história principal A animação voltou a ficar legal E teve um desfecho legal Tipo Só que assim Eu quase dropei Eu não aguentava mais assistir aquele negócio Porque ficou do episódio 12 Até o 19 Foram muitas semanas Que eu fiquei Mano O que aconteceu com o anime O que eles fizeram Não vou mais ver esse negócio Tá muito ruim Então teve aquele negócio Aquele auge muito bom Mas também teve um negócio Muito ruim no anime Pô Ele poderia ter sido muito melhor Se o cara tivesse investido de verdade Gotobun no Hanayomi Ou o anime das Quintuplas Esse eu também peguei pra assistir Eu acho que só em julho Eu vi muita gente comentando Eu acabei Não animando muito pra ver E eu me arrependi Porque Na verdade não Porque eu assisti tudo direto Mas é muito bom Eu curti pra caramba Gotobun O anime das Quintuplas Cara É muito legal Tipo Cada um tem uma característica diferente E conforme Vai passando o anime Você vai ver que Elas vão se apegando a ele Apesar do protagonista ser chatão Ele é chatão E é padrão Desses protagonistas Poderia ser melhor Mas Cara Você se apega tanto A certas garotas Claro que Sei lá 80% da galera Prefere a Miko Os outros 19% Preferem a A Ichika E o outro 1% que sobrou É pras outras 3 Que é A Yotsuba A Yitsuka E a Nino Só que assim Não quero falar nada não Mas a Best Girl É a Yotsuba Soltei Lancei a braba Assim Eu acho que a única decepção Desse anime É que eu sinto que Pode ter desenvolvido Um romance legal Com várias garotas Lá das 5 Só que eu sinto que Pode acontecer de tudo Com todas as garotas No final Ele vai terminar Com a A Itsuki A Itsuki Pra mim de longe É a pior garota Lá das 5 Eu acho ela um saco Eu olho que tem a Tsundere Mas eu gosto de Tsundere A Nino Mas Não Se terminar com isso Juro Vou queimar os mangás Aqui Não é possível Aí vem a galera Ah mas lê o mangá aí Porque você vai ver Que ela vai evoluir Mas mano Olha as outras garotas Que tem ali mano A Ichika A Yotsuba E a Miko Meu Que garotas sensacionais Mas enfim Quero ver a segunda temporada aí Porque eu gostei demais desse anime Até tô pensando em reassistir Tivemos também Tate no Yusha Que pra mim foi bem parecido com Dororo Em questão que começou muito bem E no meio dele Nossa Caiu demais Começou com uma proposta muito legal De que O protagonista É o Ichika Só que ele Se ferra nesse novo mundo Sofre pra caramba Injustiça 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 Pra uma hora ele conseguir reverter E isso foi muito legal Te prende Na hora Só que assim Ele vai começar a formar o grupo dele A união dele com a Raftalia Ficou muito legal A relação dos dois Tipo A gente shippava Tem gente que não shippa Mas eu shippava Pelo menos Só que aí Entrou a menina A menina pássaro lá Galinha Filo O nome dela Eu já achei ela meio chatinha Aí chega a filha do rei lá E começa A várias vezes Aparecer E tentar fazer injustiça Com ele de novo Ele ficava tipo Putz Sempre a mesma coisa Aí ele começa a fazer Missãozinha aqui Missãozinha ali Aí os outros três cavaleiros Lá também Tipo Bando de idiotas Que não percebe a verdade Aí parece que começa Umas missões meio filas Assim Aí tem o passado da Raftalia Tipo É legalzinho Mas sabe Perdoa aquele tesão do começo Que fala Caralho Que a Nini foda Então mais ou menos Perto do episódio 13 Até o episódio Acho que também 18 Que tem a rainha Galinha lá Eu perdi totalmente interesse Eu achei Eu achei que começou a ficar chato Aí depois pro final Lá no episódio 20 Eu acho 19 ou 20 Tem aquela treta fodida Lá contra o Papa Tipo um Papa Não é um negócio assim Um negócio da igreja E essa treta foi muito da hora Toca a opening No meio da luta Aí mano Foi muito foda esse episódio Aí os últimos três episódios Foram meio que episódios Feelers Assim Não que sejam feelers Mas eles deixam aberto Pra uma continuação Só que ficou muito jogado Ficou parecendo feeler Vamos ser sinceros Então pra mim Foi um negócio mesmo Que dororou Começou muito bom Mas eu quase dropei Mas no final ficou legal de novo Teve muita gente que adorou Tipo melhor do ano Assim Mas acho que é mais pra galera Que só assiste Sekai Ou Shonen Sabe Pro meu gosto Realmente não colou muito E aí falta falar só Mais dois aqui Que eu assisti Um é The Promised Neverland Na minha opinião Foi o segundo melhor Da temporada The Promised Neverland Foi um boom assim Gigantesco Explodiu a internet Otaku Todo mundo só falava De The Promised Neverland Porque realmente É muito bom Porém Eu já li o mangá Então não tem mais aquele negócio De Pô O que vai acontecer Aquela tensão Porque quando eu li o mangá Eu jantei o mangá Assim Juro Eu não conseguia parar de ler E eu acredito que Quem viu animes Sem saber da história Também deve ter visto o anime Jantando Então eu não tenho muito Eu não tenho como dar Uma opinião Do público em geral Porque eu já sabia o que ia acontecer E já não era aquela mesma coisa Porque eu já sei O que vai acontecer As estratégias que eles usam E tal Mas mesmo assim É O anime ficou Muito bem adaptado Eles cortaram Algumas ceninhas E adicionaram umas outras Assim Um pouco diferentes E eu acho que no mangá A tensão rola mais Do que no anime Porque você vai lendo É um pouco mais demorado No anime eles acabam Acelerando um pouco Algumas coisas E não dá aquela toda tensão De tipo O que vai acontecer Meu Deus Tô nervoso Eu senti que no mangá Dá mais essa Essa tensão Mas aí é a questão Porque eu sou Eu fui o leitor Então pra quem só viu o anime Eu acho que deve ter sido Talvez o melhor da temporada Pra galera Não sei E destaco O último episódio Que foi muito melhor Do que no mangá Porque tinha a música E deu pra entender Muito melhor O que aconteceu No último episódio Pelo anime Porque no mangá Eu achei que ficou bem confuso Eu não tava entendendo Muito bem O que tava acontecendo Sabe Então eu dou destaque Pro último episódio do anime Que eu achei que foi Muito bom E superior ao mangá E finalizando aí Pra mim o melhor da temporada Sem dúvida Sem dúvida Alguma Um anime que eu dei Nota 10 Que é Kaguya-sama Não dá pra parar de rir Nesse anime São quatro personagens Muito engraçados Não Vou até contar o quinto Personagem Que é o narrador Até os figurantes Não dá pra parar de rir Eu ficava desesperado Pra chegar o dia De Kaguya-sama Pra assistir Porque é muito bom O estilo Que são tipo Três historinhas Em um episódio O narrador As tretas A animação Tretas eu digo Os confrontos Os confrontos De olhares De mentes Entre os dois personagens principais A menina de cabelo rosa Que eu já não lembro o nome O tesoureiro É engraçado Pra caramba Mano É tudo muito engraçado Que é anime perfeito A opening é muito boa As duas endings São sensacionais Gente Kaguya-sama destruiu Essa temporada Meteu qualquer um No chinelo Não tem o que fazer Kaguya-sama Foi o melhor da temporada Não tem como E pra mim Um dos candidatos Fácil A melhor do ano E tem outros dois Outros animes Dessa temporada Que eu não vi Só que foram Bastante falados Um é Kakegurui Segunda temporada Eu não vi a primeira Então por isso Eu não vi a segunda Mas falaram que a primeira É melhor que a segunda Eu vi a maioria Do pessoal falando isso E Mob Psycho 2 Que foi ao contrário O pessoal falou que A segunda temporada De Mob Psycho Foi insana Bem melhor do que a primeira Então Mob Psycho 2 Talvez possa ser melhor Kaguya-sama The Promised Neverland Por exemplo Só que como Eu nem assisti a primeira De Mob Psycho Eu não conheço a história Não tem como Eu encaixar aqui Na minha opinião E aí se gostou Da minha lista Gostou das minhas opiniões Ou se não gostou também Comente aqui embaixo O que você achou Tá tudo tranquilo Vamos só discutir Se gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o dislike Mas comente Porque não gostou Tranquilo E se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau